Olá, tudo bem com você? Gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative as notificações, deixe o seu joinha, e comente se assim o desejar. Vamos ouvir a carta de Paulo aos Romanos, capítulos 1 e 2, para nossa edificação, pois aí está o que Paulo escreveu à comunidade de Roma. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para as sedes de Jesus Cristo. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados para as sedes santos, graça a vós, e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Pedindo sempre em minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir e ter convosco. Porque desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós pela fé mútua, vossa e minha. E não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Por que não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego? Por que no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé? Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Por quanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Pois de seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Por quanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou, nas concupiscências de seus corações, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou a paixões infames. Por que até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza? Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para como os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuradores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao paz. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, práticas o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que tais coisas praticam. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparais ao juízo de Deus. Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras irá para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em favor ou bem, procuram glória, e honra em incorrupção. Mas ira indignação aos que são contenciosos, e desobedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu, e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu, e também ao grego. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei. Pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Mas se tu és chamado judeu, e repousas na lei, e te glórias em Deus, e conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens na lei a forma da ciência e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu, que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras. Tu, que abominas os ídolos, roubas os templos. Tu, que te glórias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Por que a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão tem se tornado em incircuncisão? Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão. E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, julgará-te, que com a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Por que não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne? Mas é judeu aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative as notificações, deixe o seu joinha, e comente se assim o desejar.